Olha, além da disputa sobre a indicação do filho do presidente Jair Bolsonaro como representante do Brasil em Washington, o deputado Eduardo Bolsonaro, há também a indicação do novo procurador-geral da República, Augusto Aras. Mas além deste debate sobre maioria no Senado Federal, os líderes dos partidos estão em busca de hegemonia na casa. É o fim dos antigos líderes como José Sarney, Renan Calheiros e Romero Jucá. A ideia agora é crescer o Podemos e, neste caso, o senador Álvaro Dias é que seria o candidato forte à próxima presidência do Senado Federal. Mas antes disso, diminuiria e muito o poder do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que perderia a maioria da casa. E aí é que estes senadores, que estão sendo fortalecidos pelos novos, poderiam colocar pautas que estão sendo rejeitadas. Por exemplo, a criação da CPI da Lava Toga e também os processos de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isto é uma revolução no Senado Federal e pela primeira vez desde a redemocratização que o PMDB, velho de guerra, perderia esta força total no Senado Federal. De Brasília, José Maria Trindade.